Olá, gente! Seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje, eu e minha família estamos reunidas para fazer uma festa de surpresa para o meu pai. Hoje, o que eu vou fazer é gravar para vocês o carro de panela agora. E mais tarde, a gente comendo o bolo e vai chegar para a gente fazer toda a surpresa. E eu vou gravar para vocês. Bora lá! Roda a vinheta! Vamos lá! Primeiro, eu vou pegar três cebolas. Eu vou cortar essas duas igual eu cortei essa aqui. Uma eu já cortei em uma. Então, vamos lá! Eu vou cortar aqui. Eu vou cortar aqui. Ah, mas agora a gente tem que forrar a primeira de cebola aqui embaixo. Agora, eu vou fazer uma tomada. Essa carne aqui, olha. Ela está cortada, tudinho. Agora, eu vou forrar por cima da cebola de carne. Aqui. 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 Agora vou fazer mais uma camada de cebola em cima da carne. Eu vou fazer mais uma camada de cebola. Vou fazer mais outra camada de carne com linguiça aqui e calabresa. Coloquei carne, linguiça e calabresa. Agora vou pinicar com cebola roxa, do mesmo jeito que eu fiz com a branca. Coloquei carne, linguiça e calabresa. Agora vou forrar de novo, a mesma coisa que eu fiz com a branca com essa roxa. Agora vou finalizar, vou botar a linguiça. E a calabresa. Agora vou jogar um pouquinho de sal. E um pouquinho de tempero. Pronto, agora depois de 20 minutinhos no fogo baixo, agora eu vou virar. Vou colocar mais 10 minutinhos. De 10 a 15 minutos e está pronto. Vamos lá. Vamos lá. Inscreva-se. 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 Emscreva-se. Emscreva-se. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Então gente, aqui como ficou Eu fiz, como vocês viram, a carne de panela Fiz uma saladinha Fiz uma farofa Aí meu irmão Fiz o arroz O macarrão E meu pai preparou o feijão Então Essa é a nossa janta De hoje Pra comemorar o aniversário do meu pai Então gente, como eu gravei pra vocês Fazendo carne de panela Aí o pai pensou que foi só aquele almoço Que foi pra comemorar o aniversário dele Mas a gente encomendou um bolo Pra gente pegar seis horas Aí a gente vai fazer surpresa Isso vai ser um bolinho mesmo, refrigerante Aí vai ser decoração, que importante, né? E a gente vai arrumar Ele não tá nem pensando Nem nessa ideia que vai ter uma festinha surpresa Quando vai sair dele foi segunda Mas a gente vai comemorar na sexta agora Então Quando dá a hora E a gente vai fazer surpresa Eu gravo pra vocês Eu gravo pra vocês Eu não sou da data credita Eu não sou da data credita Eu não sou da felicidade 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.